Sabe aquele atum em lata que a gente acha que só serve pra pate? Eu sou o Otto e hoje a gente faz espagueti al tono. Pegue-se italiano! E o vinho que combina com o atum é o vinho branco. E quem me ensinou isso? O pessoal da Esmero Vinhos. Chega de falar, garrafa pra geladeira e vamos cozinhar. Pica um tomate, uma cebola e três dentes de alho. Antes, coloca uma panela bem cheia de água pra ferver. E um punhado de sal. Abre o espagueti e esse tanto de massa é o que serve uma pessoa. E bota pra cozinhar. E não me vá quebrar o macarone. Antes de continuar, uma tacinha de vinho branco. Esse é o português Levite Vinho Verde. Ele não é verde, é por conta da região que ele foi fabricado. Na panela quente, azeite, cebola. Quando murchar, entra o alho. Dois minutos, entra o tomate. Refoca uns três minutos e entra o macarrão cozido. Duas conchas da água do cozimento. Entra cheiro verde e manjericão fresco. Se parar por aí, já tem uma baita refeição. Mas vamos lá, coloca o atum, mistura tudo e finaliza com queijo. Hora de empratar. A dica é colocar um montão no prato. E por cima, colocar mais queijo. E agora aquela enroladinha. E mandia que te faberne. Esse é um prato rápido, prático e barato. E com esse vinho branco que você pode comprar na Esmero Vinhos, eu tenho uma explosão de sabores na boca. Bom, é isso. Já salva essa receita que eu vou indo nessa. Ainda está aí? Já acabou. Vai lá no mercado comprar as coisas pra fazer.